A novela que envolve a renovação do contrato de Jorge Jesus se arrasta, mas o Flamengo ainda mantém a fé de que conseguirá superar as divergências existentes e prolongar o casamento com o português. Ao contrário de antes, a cúpula do clube já considera um possível revés e conversa internamente sobre um provável futuro sem um míster. Não há absolutamente nenhuma outra negociação em curso, visto que o treinador é unanimidade na Gávea. Mas ante as últimas dificuldades, o Flamengo apenas se cerca para não ser pego de surpresa em caso de insucesso. Embora o fico seja a vontade de todos, há o consenso de que a instituição seguirá forte independentemente de quem esteja no comando. Discussões à parte, Jorge Jesus já deu demonstrações de que deseja ficar. A crise mundial atrasou e dificultou um pouco todo o processo, mas os envolvidos ainda creem em um final feliz, ainda que seja pouco provável um sim nos próximos dias. Legenda Adriana Zanotto